Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem muita novidade Mas lembrando aí pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim vamos pro vídeo Bom, pra começar é falando sobre a volta do Kalahari na ranqueada Aparentemente ele vai estar voltando no CS e também lá no Battle Royale Só que pelo que eu tô vendo a Garena tá confirmando somente o Kalahari No servidor avançado tá todos os mapas lá galera, todos os mapas estão na ranqueada Aí eu não sei dizer pra vocês se vão ser todos mesmo E aí eles só tão divulgando o Kalahari, mas mesmo assim os outros vão estar voltando Ou se vai ser somente o Kalahari Se for somente o Kalahari, então tá avisado aqui vocês E temos outra novidade, essa daqui é sobre o sistema anti-trapaça É uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido já faz muito tempo Mas acabou de acontecer né Pelo menos agora na próxima atualização vai ter, olha aí Atualização na detecção de trapaças Se encontrar trapaceiros em partidas No Battle Royale, caso seja eliminado, receberá pontos de patente de volta E no Contra Squad, caso perca a partida, receberá uma estrela de volta Então agora se você for eliminado por algum trapaceiro no jogo Você vai ser recompensado recebendo seus pontos de volta Ou recebendo suas estrelas de volta Eu não sei porque a Garena não tinha feito isso até hoje Porque você perde pra trapaceiro e não acontece nada né Só detecta lá e eles não fazem nada né Porque realmente não servia pra nada Mas agora ainda bem que teve essa mudança O novo sistema de conquistas será adicionado ao Free Fire mesmo Só que galera, tô aqui pra avisar vocês que ele não vai chegar no dia da atualização Mas sim dia 3 Dia 3 é só alguns dias depois Eu acho que é literalmente 3 dias depois da atualização Aí vai chegar o sistema de conquistas E aí a gente pode tá completando as conquistas Pode ser que algumas até estejam completas né Porque algumas é tipo assim Possua tal número de skins Ou talvez vai começar do zero né Pode ser que comece do zero essas conquistas Então tipo Algumas delas é de tal número de Tiros na cabeça em algum inimigo Entendeu? Então acho que pode ser que elas comecem todas do zero Mas vamos ver né Veremos como que vai funcionar esse sistema de conquistas E lá tem várias recompensas como eu falei pra vocês Tem mais de 20 recompensas eu acho Se eu não me engano Mas são de tudo relacionado a Tem banner, avatar, tem skin de veículo, tem emote, tem gelo E é claro, pode ser que aquelas recompensas não estejam totalmente certas Tinha até essa skin aí que tem efeito lá dentro Mas pode ser que na verdade eles colocaram errado tá Algumas recompensas pode ser que não estejam lá Mas que eu vi que tinha várias recompensas Tinha E na temática cinza Acho que a maioria dos itens é cinza e branco Nessa mesma temática também tem um punho galera Que é o punho cromado Só que eu não sei Eu acho que esse punho não vai tá chegando lá Não é possível A Garena com certeza não vai tá querendo colocar um punho Vocês sabem né Até porque eles sempre vendem todos os punhos Então esse entregacinho de graça né Eu acredito que eles não vão tá dando Mas tá aí na tela pra vocês verem de qualquer forma Tivemos mudanças em algumas armas E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Eu acho que não foram tantas armas Igual outras atualizações Tem várias armas aí que tiveram mudanças Essas daqui foram algumas tá Nas espingardas foram três armas galera Pra começar vamos pra M1887 O alcance dela agora é menos 15% Então reduziu bastante aí o alcance dela Mas a velocidade de recarga é mais 10% Então ela vai tá sendo recarregada mais rápida Então ela vai dar o tiro mais rápido também Temos a carga extra A carga extra o alcance também foi a mesma coisa Reduziu menos 15% E adicionaram mais uma bala Se eu não me engano a arma Quantos tiros que ela podia dar era 3 né Eu acho que era 3 agora é 4 Eu acho que é isso galera Pelo que eu entendi assim É porque tá traduzido do inglês pro português Então dá uma confusão Temos a M1014 Foi A1, A2 e A3 Esses três níveis aí da M1014 Foram alterados As três foi a mesma coisa tá O alcance agora é menos 12% E a precisão foi pra mais 20% galera Dei uma melhorada aí nela Eles tão deixando Pelo que eu tô lendo aqui Eles tão deixando Tirando essa coisa do alcance Porque essas armas tão tendo alcance Assim parecido com SMG Então eles tão reduzindo Porque essas armas é pra médio A curto alcance né Aí a gente tem também na Trogon E na Mag-7 Mas não tem uma mudança específica Falaram aqui Ajustamos sua facilidade de uso Aprimorando sua precisão Para torná-las mais confiáveis Ao atirar em inimigos em movimento Mas não falaram qual exatamente a mudança Temos mudanças também nas SMGs Pra começar tem a MP40 Que o dano subiu pra mais 8% Lembrando que a MP40 Vai ter aí uma versão evolutiva dela de novo Então por isso que eles até tão melhorando ela A Bisão O dano aumentou em mais 10% E a facilidade de uso foi otimizada Temos também a Thompson Que o dano é mais 4% Essas daí foram as mudanças Achei interessante eles terem ajustado A facilidade de uso na Trogon Na Mag-7 e na Bisão Acredito que vai tá mais fácil aí Pra acertar os inimigos em movimento Como eles disseram Ah e tem a mudança do capacete Não tem a ver com as armas Mas o capacete Meio que faz parte disso né O capacete agora Quando a durabilidade do capacete diminui A proteção dele não vai diminuir também Porque isso acontecia Você recebia um dano do inimigo Aí ele dava fingindo assim 50 de dano Aí o próximo dano que ele dasse na sua cabeça de novo Seria o que? 80 de dano E assim vai indo Quanto mais vai reduzindo a proteção do capacete Menos ele protege Mas dessa vez ele vai proteger Até o capacete quebrar Então vai ser o mesmo dano que ele proteger Vai ser até ele quebrar E agora a gente vai tá conferindo Os novos itens angelicais No caso o novo conjunto angelical né Tem a blusa e também tem a calça Além de tá mostrando pra vocês também A camisa de mestre Da nova temporada do CS E do Battle Royale também A do Battle Royale no caso não é nem a próxima É a 35 Mas essa daí do CS é a próxima sim Da do Ninja que eu falei pra vocês Infelizmente não é completo né É realmente só a parte de cima Mas pelo menos tem uma máscara né E tudo mais Achei bem interessante Tem aí a jaqueta da temporada 35 pra vocês verem Aí tem uma camiseta aí Do nada né Mas vai tá mostrando agora a calça angelical Ó pra vocês verem Ficou bem legal hein Eu achei que ficaria ruim A calça angelical Verde sabe Mas essa cor ficou até boa também Não é um verde muito claro Sabe aquele verde Que não vai combinar com nada Eu acho que esse verde vai Esse tom assim de verde combina Os cordões da calça angelical Também são verdes Algumas pessoas reclamaram né Porque a amarela tem os cordões Também de cor diferente Que no caso era amarelo E não combina muito Mas porque a amarela também Eu acho que a cor é muito forte né Tem muitos efeitos Acho que essa verde aí Vai ser diferente Sabe E também tá Ouro Royale Pra vocês olharem novamente Eu sei que vocês já conferiram Já até mostrei aqui Pra vocês no canal Mas pra vocês olharem novamente Qual que é o nosso Ouro Royale Lembrando que Nos vídeos anteriores Tem mais novidades Da nova atualização Eu acredito que O próximo vídeo Vai tá até sendo Aquele vídeo Com todas as novidades Aqui pra vocês tá Mas confiram os anteriores Tá bem interessante também E eu espero que vocês Tenham gostado das novidades Se você gostou Já vai deixando aí Seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de Ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau